Dar o melhor alimento para o bebê é de graça e fundamental para perder peso após o parto. O aleitamento materno também é responsável pela recuperação do tamanho normal do útero, redução de câncer de mama e ovário, além do diabetes, hemorragia e anemia. Hoje no Rio de Janeiro foi lançada a campanha da Semana Mundial de Amamentação. Durante o lançamento, uma cartilha com informações sobre os direitos da gestante e do bebê foram distribuídas pelo governo federal. A reportagem é de Angélica Coronel. Jornalista Paloma se achava consciente dos benefícios da amamentação, mas quando teve o primeiro filho, descobriu problemas que não sabia como enfrentar. Eu era inexperiente, achava que estava mamando, mas ela logo teve que ser reinternada com desidratação porque ela não estava mamando o suficiente. E aí foi logo me receitar um complemento durante essa internação. Ela tinha uma semana de vida quando começou a tomar o complemento e eu nunca mais consegui tirar. Então ela não mamou exclusivamente, como eu gostaria. E por já ter pegado a mamadeira muito cedo, facilmente também ela largou o peito. A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os seis meses de vida. Mas só 41% dos bebês brasileiros têm esse privilégio. A maioria mama só no peito até no máximo dois meses. Mudar essa cultura é dever de toda a família. O marido, a avó, a cunhada, a madrinha, a vizinha. Por quê? Porque muitas vezes quando a mãe se passa por algum problema da amamentação, sempre são essas pessoas que estão em torno da mãe que vão dar apoio para ela. E se essas pessoas tiverem a informação correta de como ajudar, elas vão poder ser uma salvadora de vida. Porque essa vida vai ser salva, porque essa mãe vai continuar amamentando. Mas e quando por algum motivo a mãe não consegue amamentar? Acontece. Pode ser o estresse de um parto prematuro, uma doença grave como a eclâmpsia, ou simplesmente porque o bebê ainda não aprendeu a mamar. Nessas horas, as mães vão precisar de um lugar como esse. É o banco de leite materno. Aqui, as mães aprendem a forma correta de dar de mamar ao bebê. O banco também recebe doações de leite para ajudar os bebês prematuros. Primeiramente, a gente avalia a mama para ver se está produzindo leite ou não. Aí, posiciona o neném, coloca aqui o pescocinho na curva do braço. O antebraço vem aqui na coluna para apoiar a coluna bebê. A mão aqui no bumbum para ficar bem firme. A mãozinha fica aqui para trás e barriguinha com barriguinha. Aí, a gente vai colocar o peito na boca do neném, está vendo? Com cuidado para não deixar pegar só o pico. O país tem 200 bancos de leite. A rede pública do Distrito Federal consegue atender a demanda. Mas, apesar da boa vontade das mães, cerca de 20% do leite doado não pode ser usado. Isso porque os testes, que serviriam só para medir a acidez e a gordura, acabam encontrando também impurezas. As dicas são colocar uma touca, uma máscara, lavar as mãos com água e sabão até o cotovelo, passar uma água na mama, enxugar as mãos e a mama, colhe o leite, massageando e ordenhando manualmente, despreza os primeiros três jatos e, a seguir, colhe no frasco estéreo. Ela pode ferver o frasco de maionese ou de Nescafé de vidro com tampa de plástico durante 15 minutos e, a seguir, secar esse frasco naturalmente em cima de um pano limpo. São essas gotinhas de leite doado que alimentam Chiara, que nasceu prematura. A mãe agradece. Em três em três horas está chegando o leitinho dela, do que ela toma toda, às vezes não se contenta só com o que vem, mas aí aumentaram o leitinho dela, é o que está satisfazendo ela. Graças a Deus tem o banco de leite para fazer essa doação. No lançamento da campanha de amamentação hoje no Rio de Janeiro, foi lançada uma cartilha para esclarecer os direitos das mães e dos bebês. A ideia é que todas as gestantes do Brasil, as famílias das gestantes, saibam dos direitos que têm ao longo, desde o pré-natal, passando pela assistência ao parto, desenvolvimento e crescimento da criança até os dois anos de idade. O Ministério da Saúde estabeleceu uma nova norma para as fichas de internação, de toda a internação do SUS, que além de ter o número do cartão SUS, ter também um número de contato telefônico da gestante, para que a ouvidoria ativa do Ministério da Saúde vai ligar para essa gestante, para saber o que ela sentiu na assistência ao parto, os problemas que aconteceu. Com Clarice, Paloma fez diferente. Foi até um banco de leite, se informou, e agora curte a amamentação. Alguém já disse que amou em forma líquida, e eu concordo. E agora a Clarice fez um ano e continuou mamando, e vai continuar até quando ela quiser.